Novas regras publicadas hoje acabam com a margem de tolerância de álcool no sangue de motoristas e deixam a chamada lei seca mais rigorosa. Agora, quem estiver sob efeito de qualquer quantidade de álcool será penalizado. O Conselho Nacional de Trânsito publicou nesta terça-feira, no Diário Oficial da União, a resolução que não permite quantidade alguma de álcool no sangue do motorista. Com isso, a lei seca se torna mais rigorosa. Agora, qualquer concentração de bebida, seja ela identificada por bafômetro, por exame de sangue ou mesmo na constatação dos agentes de trânsito, o condutor será penalizado. Com a nova lei, se o condutor soprar o bafômetro e o aparelho marcar igual ou superior a 0,05 miligramas de álcool por litro de ar, ele será autuado e responderá por infração gravíssima. Neste caso, pagará uma multa de R$ 1.915,30 e terá suspenso o direito de dirigir por um ano. Se o bafômetro marcar igual ou superior a 0,34 miligramas de álcool por litro de ar, o condutor será encaminhado à delegacia. A pena, neste caso, vai incluir detenção de seis meses a três anos e também multa e suspensão do direito de dirigir. Se o condutor se negar a fazer o bafômetro, o agente pode aplicar uma autuação administrativa e até mesmo encaminhar o motorista à delegacia. Nós estamos avançando muito com esse conjunto de ações na mudança, eu acho, de postura. Em algumas cidades hoje, nós já temos uma presença muito firme dos órgãos de trânsito, da autoridade policial, no envolvimento desse conjunto de forças, para o quê? Para ter uma fiscalização rígida que ajude nessa mudança de postura. A nova lei seca prevê ainda exame para detectar a quantidade de álcool no sangue de motoristas envolvidos em acidentes de trânsito com morte. Outra mudança é que agora serão permitidos, além do bafômetro, vídeos e provas para confirmar a embriaguez do condutor.